O Departamento Juventude da Cruz Vermelha também participa da terceira Profitex. Fabiano, como é que funciona esse Projeto Juventude? O Projeto Juventude da Cruz Vermelha Santa Maria, ele é um departamento de juventude que responde à Cruz Vermelha. Direcionado a jovens para fazer trabalhos de prevenção, de ajuda aos jovens, trabalhar a cabeça para fazer algo diferente. Há quanto tempo esse projeto é realizado? Em Santa Maria, desde março. Estamos no planejamento nesta época para ver as ações que vamos realizar para esses jovens ter uma ajuda na sociedade e a gente poder fazer um voluntariado da causa. E quantos jovens estão integrando no momento o projeto? Olha, estamos no número oscilando entre 15 e 20, que ainda estão sendo feitos os trâmites legais para que os jovens entrem à Cruz Vermelha, respondam à Cruz Vermelha de Santa Maria. Mas temos aí um número de 15 e 20 jovens hoje no movimento. Tu pode explicar para a gente como é que pode ser feita a inscrição, como é que é o processo para participar do projeto? Claro. Para ser voluntário, existe um curso de formação básica institucional, que é obrigatório, vamos dizer assim, para que a gente entenda como funciona o voluntariado, a ideia da Cruz Vermelha, como surgiu, quais são os fundamentos da Cruz Vermelha. E a partir daí, depois pode ser direcionado à Cruz Vermelha, como socorrismo, por exemplo, ou no caso dos jovens, ao departamento jovem. Basta acessar o site da Cruz Vermelha Santa Maria, que é o www.cruzvermelhasm.org.br ou procurar nossa página no Facebook. Muito obrigada, Fabiano. Ellen Barbiero, na terceira Profitex, para a TV Campos.